Pois é o lado entre nós, o desejado a mim, mas nada se compara com a hora que há de mim. Eu não sou daqui, a casa voltarei, ele vem me buscar, se com ele nós iremos, nós não somos aqui, a casa voltarei, ele vem me buscar. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus, o Messias está guardado, ele vem me buscar. Jesus, o Messias está guardado, ele vem me buscar. Jesus, o Messias está guardado, ele vem me buscar. Jesus, o Messias está guardado, ele vem me buscar. Mas a Deus se compara Com a glória que a gente Eu não sou daqui Na casa voltarei Ele tem que me mostrar Que com Ele eu me vencer Eu não sou daqui Na casa voltarei Ele tem que me buscar Que com Ele eu me vencer Ele tem que me mostrar Com a glória que a gente Ele tem que me mostrar Que com Ele eu me vencer Ele tem que me mostrar Que com Ele eu me vencer Que com Ele eu me vencer Que com Ele eu me vencer Mas a igreja será arrebatada No risco de ouro Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No risco de ouro Acontecerá Jesus 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 Mas a igreja será arrebatada No risco de ouro No risco de ouro Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No risco de ouro Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No risco de ouro Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No risco de ouro Acontecerá Acontecerá O arco Messias Aguardado Ele tem que buscar Ele tem que buscar O arco Messias Aguardado Ele tem que buscar Aleluia!